Estrela de Minas Gerais Segundo consta, Divinópolis teve como primeiros moradores os índios O município se desenvolveu às margens do rio Itapecerica e pertenceu a várias comarcas Foi passagem, arraial, distrito e vila Até que um homem, visionário para o seu tempo e por muitos considerado como louco Decidiu que era hora daquela vila se transformar em uma grande cidade E ele conseguiu Podemos dizer que o progresso chegou em Divinópolis de trem Com a construção da Estrada de Ferro Oeste de Minas, no final do século XIX A cidade foi escolhida para sediar as oficinas da ferrovia O que trouxe emprego para moradores e novos inquilinos para a cidade Então era o momento da emancipação De deixar de pertencer para vir a ser Homens ousados foram colocados no poder pelo seu povo Povo este que acreditava na promessa do crescimento, da transformação E mesmo com receios, em meio a tanta novidade, acreditou Vieram ruas retas, largas e extensas Vieram escolas, cinemas, praças, bairros, pontes E de fato uma cidade, a cidade do divino Do que se fez, muito se transformou ou quase nada ficou Infelizmente, segundo alguns Pois junto com os entulhos se vai à memória Mas há também aqueles que acreditam Que com a transformação chega o desenvolvimento E Divinópolis se desenvolveu Isso pode ser percebido no modo de vida da população Nos costumes, na cultura do povo A correria tomou conta das ruas A parte central da cidade se estendeu E agora podemos dizer que se transformou Em um grande centro comercial Em uma transformação que se fez necessária As salas de cinemas, os cineteatros, as praças As casas e seus quintais quase não existem mais Naquelas ruas planejadas por Antônio Olímpio de Moraes Simplesmente deram lugar ao progresso Aos prédios comerciais Hoje podemos dizer que Divinópolis é uma cidade moderna e criativa Capaz de realizar transformações quase inimagináveis Teu nome cidade Desmando-te ao verso Cidade divina Cidade esperança Os sonhos e as rasteiras Corrindo o futuro Tivera grandeza Mas essa modernidade não tirou o que a cidade tem de mais peculiar A tradição religiosa As principais igrejas continuam no mesmo lugar Porém foram modificadas para receber um número maior de fiéis da cidade De festas, de tradições Que ainda resistem ao tempo Ao novo A memória 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 que pôde ter parte dela contada nessa série especial Graças a colaboração de pessoas que de alguma forma se sentem e fazem parte dela Foram eles Memorialistas Historiadores Moradores Atletas Políticos Religiosos Escritores Netos Enfim Pessoas que se emocionaram ao lembrar e contar parte do que viveram Do que estudaram Do que aconteceu Do que fez com que Divinópolis se transformasse na cidade polo de Minas Gerais Essa série especial sobre os 100 anos de Divinópolis Foi uma parceria entre a TV Candidés e a Funed Weng Essa ideia surgiu de um trabalho de formatura do Humberto Ele me apresentou o trabalho que eu tinha feito Contando a história de personalidade pelas ruas da cidade Eu apresentei esse projeto por Gilson O Gilson de imediato abraçou a ideia Colocou no núcleo dele para desenvolver a história Desenvolver o enredo Criou-se essa série de episódios Que nós estamos exibindo hoje na TV Que nós vamos desdobrar inclusive em outras propostas De contar a história do município O que mais gratifica é a gente poder participar de um centenário Uma data histórica para a comunidade De uma cidade que é referência na região Uma das melhores do estado e do país Então a gente tem muito que parabenizar a população Que corajosamente faz Divinópolis ser o que é É muito importante isso que vem sendo feito de maneira brilhante Que eu nunca esperava A produção de conhecimento ligado à história de nós Está de parabéns à imprensa, à Câmara, à Prefeitura Todos que vêm nesse centenário Produzindo conhecimento e buscando conhecer a história de nossa cidade Mas mais importante ainda É nós usarmos de todo esse conhecimento a nossa história E pensarmos mais uma vez O que é que nós queremos daqui para frente O que é que nós queremos daqui para frente Minas Gerais Divinópolis Nos meus encantos mil Eu te consagro Coração do Brasil Coração Do Brasil Coração do Brasil